Da Letícia... Novais... Letrux... 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 É Letro... Eu acho que é Eletrux... Eletro... Meu amigo... Trocadios... Esses somos nós tentando um patrocínio pra esse programa... Veja bem, disco lançado agora em 2020... Oh yes... Há pouquíssimo tempo... Uma pedida aí pra esses tempos de quarentena, quem sabe... Aos prantos, algo que muitos de vocês estão acostumados a estar... Exatamente... Mais uma vez, uma artista carioca aqui no canal... Uma artista, e é bom dizer artista, né... Porque ela não é uma roqueira, não é uma MPBista, não é uma... Não é uma banda... Não é uma banda... Ela tem uma banda, né... Parece que a banda dela é meio que fixa, assim... Exatamente... Sacou? Mas é... Mas ela não é uma banda... Não, ela não é uma banda... Não é uma banda... O Lucas, por exemplo, é uma banda... Caso não tenham entendido vocês... Tem gente que é uma banda... Sacou? Tem gente aí no Spotify bombando sendo uma banda... Sacou? E tem gente que é artista mais a moda antiga... Tipo Letrux... Exatamente... Tipo Matheus Ruh... Tipo Matheus Ruh... Matheus Ruh... Matheus Ruh é da onde? Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, que nem a Letrux... Sabe o que que tem no Rio de Janeiro? Praia, como em Santos... Que tem ele... Hector, vale... Exatamente... Que provavelmente não tá nem vendo esse vídeo... A gente dá moral a algumas pessoas que nos esquecem... Mas eu já tô ficando super sentimental aqui... Como é a Letrux? Que drama... É um bagulho... A Letrux é extremamente dramática... É dramática... Vocês, como eu vejo por todas as sessões de comentários... Especialmente... A que vocês ficam enchendo o saco por causa de sinfonia... É... Vocês também são muito dramáticos... É, o drama faz parte... O drama faz parte... E é doido pra gente perceber o drama dos outros... Porque a gente morreu por dentro há anos... Então as pessoas... E porque a gente lucra com isso... A capa do disco... Foi a primeira coisa que eu vi... Quando apareceu no meu release radar... Salve Poseidon... É Salve Poseidon? É sim... Salve Poseidon... Que é uma música bem interessante... Eu nunca tinha apreciado Letrux... Salve Poseidon... Salve Poseidon... Me trouxe vários grupos maneiros... Sim... Me trouxe uma banda extremamente competente... E cara... É aquilo que eu já falei no início do vídeo... A voz dela é uma coisa instantaneamente dramática... Eu percebo... Desde a primeira nota que ela bate... Que ela tá muito mais do que outros pares... Ela tá interpretando a música até o osso... Ah... Eu acho que realmente... A Letrux... Ela chega nessa música... Na Salve Poseidon... Que é uma música... Que assim... Poderia facilmente virar um... Uma tentativa brasileira de fazer um soul... Com funk... Eu acho que tentativa... É um pouco diminuidiva... Veja bem... Veja bem... Poderia... Poderia... Mas não é... Não é... Não é... Porque apesar do instrumental... Me evocar isso... De certa forma... A forma como a Letrux encaixa a voz dela... Não tem nada a ver com isso... Não tem... Não tem... E ela me traz... Um sentimento completamente diferente... E esse disco tem muito disso... Porque em muitos momentos... Veja só você... Eu diria que essas músicas são... Pra um determinado tipo de pessoas... Dançante... Com certeza... Com certeza... Aquilo que ela canta... Nem sempre é algo... A se dançar... Exatamente... Será que eu fiz sentido? Fez muito sentido... Pra quem ouviu o álbum... E está vendo esse vídeo... Quem não ouviu o álbum... Tem um link ali embaixo... Que você pode ouvir... Aproveite... Siga e liga o Records... TV em todas as redes sociais... Por favor... Quando o disco abre... Enquanto aponta a Salve Poseidon... Que foi a primeira que eu ouvi... Sim... A gente já tem... O que é a face mais... Talvez conhecida da Letrux... Quando é de avô frenesia... Ela já entra falando de porra... Falando a palavra porra... De gozo... De gozo... A terceira e quarta palavra... Já é gozo... Água, suora e porra... Não... Primeiro gozo... De gozo... Que loucura... Então... Ela já te mostra também... Que ela vai vir com essa veia... Carnal... Na sua lírica... Através do disco todo... Que ela não... Como eu não conhecia... A bendita... Que eu conheço pela primeira vez... Eu fico surpreso... Não vou mentir... Eu fiquei assim... Uou... Tá ligado? Mas é doido... Sabe? Porque a gente... De repente... Não espera isso dela... Porque... Não é que... Cara... Não pode falar porra... Não... Não é isso... Sacou? É que o grande lance... Tipo assim... Tu vem de uma instrumentação... Que... Só fazendo um adendo... Eu adoro a música... Eu não gosto dessa primeira... Por que eu não gosto? Ela me veio com uma instrumentação... Tipo assim... Extremamente interessante... Daquele fundo... Meio teclas assim... Meio alt-pop... Tá ligado? Com uma bateria tipo... Free jazz... Assim... Das ideias... Uma guitarra... Que entra... Relativamente pesada... No som... Tá ligado? E aí... A letra... Velho... Vem com... Com... Um discurso... Quase... Internético... Assim... Até com... Usando... Ditados... Assim... Se arrumar direito... Tá ligado? E aí... E tipo assim... Tu fica... Tu fica em cima do humor... Assim... Tu fica... Qual é que é? Cara... É porque... Tipo assim... Eu acho... Tipo... Sei lá... Fazendo comparações que não dá pra não serem feitas... Cara... Eu acho que esse discurso... Eu já tava cansado dele lá no meio do ano passado... Quando a Clarice lançou o disco dela... Sacou? Pô... Agora eu já tô mais cansado ainda... Sacou? E isso... Me é estranho porque... O instrumental... Muito pra frente, cara... Não tem um músico no Brasil fazendo um instrumental nesse clima... Botando uma voz assim... Tu tem uma pessoa que eu imagino... Pegando um microfone... Não só sendo... Uma... Uma vocalista... Uma cantora... Mas uma atriz em cima do palco... Sim... Numa peça... Em um bom sentido, claro... Numa peça... Sacou? Não é simplesmente uma canção... Sim... Uma peça... Sacou? Aí é que eu acho que entra... Aí é que eu acho que entra a questão da letra contra esse som... Claro que eu acho até interessante tu escolher Salve Poseidon como uma das que vai ser single primeiro... Sim... Porque ela pega o ponto acessível do álbum... Mas essa primeira é single, tem que limpar... Com certeza... Com certeza... Mas eu digo... Tu usa ela de ponto pra divulgar o álbum antes dele sair... Porque ela vai mostrar uma face diferente... Agora tu dá play nessa peça dela, por assim dizer... Vou continuar a tua analogia... Certo... Aí tu saca que esse diálogo ele vai ser sujo mesmo... Se for pra ser um livro... Vai ser uma versão feminina carioca do Bukowski lá... Sacou? E aí é que entra... Eu acho que talvez seja dificuldade pra nós... Que vocês podem ver exatamente como a gente é... Esse tipo de coisa às vezes não é o que a gente fica assim... Putz... Era isso que eu tava querendo... Sei lá... Era essa mensagem que eu achei que eu ia ver disso... E não é... Veja só você... Numa coisa assim... Conservadora... Foda-se... É... Não... Exatamente... É isso que eu queria deixar claro antes que venha o xingar... A gente não tá falando que essa música tinha que ser censurada... Que ela tinha que usar uma palavra diferente... Foda o que tu quiser... A gente só tá dizendo que essa temática é cansada... Tá ligado? Que essa temática vem de anos atrás... Eu não tô nem dizendo isso, cara... Eu acho que... Eu tô... É que pra nós... A gente... Eu, pelo menos, não vou... Não é um tema que, sei lá... Que eu escute música... Tá ligado? Então quando eu vejo, assim... Aquela instrumentação e a voz dela cantando isso... Em outras... Como, por exemplo, Dormi com essa... Que eu acho que também vem com um discurso bem internético... Tá ligado? Bem... Fazendo... Fazendo chavões da internet pra música... Às vezes invertendo eles até... Mas ainda assim... Sim... Eu acho que essas coisas... Elas não pegam muito porque... Me julgue... Eu sou hipster do monóculo... Eu quero ouvir putas ideias... Eu quero que ela me narra histórias... Que ela não deixa de fazer nesse algo... Só não no início... Por um lado... Uma música como... Deja-vi, frenesi... Me passa uma ideia meio atrasada... Sacou? E fora da foda, cara... Me parece um negócio muito atual... E que ela tá fazendo uma analogia muito boa... Não... É interessante... E até... Se tu pegar... Ela faz uma instrumentação interessante... Porque a música é quase um Dream Pop... Só que... Não sou Dream Pop na cara... Porque não é... Produzido num quarto de uma pessoa... Sim... 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 Mas é muito doido... Sacou? Sim... É interessante como ela pega... Talvez influências de coisas... Que tenham sido feitas... Assim que viraram populares... É muito difícil ela não ter ouvido uma Cláudio... Por exemplo... Mesmo que seja por osmose... Com certeza... Saca? E botar isso num som... Que é muito mais maduro... Até porque ela é mais madura... Que a maioria das suas... Artistas pop médias... Assim do mainstream... Tá ligado? Sim... Sim... Então é aquilo que eu tava tentando falar ali antes... Quando tu vai ouvir isso aqui... E tu saca o discurso dela... Como tu deve ter sacado a essa altura... Tu tem que entender que vai ter referência a coisas... Tipo Signos... E que é uma música mais astral... Mais psicodélica... Liricamente falando... Porque o instrumental dela... Eu acho que fica muito... No free jazz... Tem várias coisas de bateria... Extremamente interessantes... A guitarra... É soul... É funk... Tem vezes até que tem uns... É meio reggae... Tem de tudo ali... Não... Tu pega a música... É... Com tanto até aqui... Que tipo assim... A batera tá meio que fazendo um sambinha... E a guitarra tá... Rock progressivo... Das ideias... Exatamente... Exatamente... Eu acho assim... Tem vários momentos nessa peça... Que eu consigo tirar proveito... Assim... A música em espanhol... Que foi bem polêmica... Pelo que eu entendo... Eu vi umas opiniões muito assim... Nossa... Que música horrorosa... E eu... Meu Deus... Cara... É aquela coisa do assim... Se o Esteban Tavares... Pega uma milonga... Pega uma chacareira... E põe no som dele... Essa mina pegar um tango... E ainda cantar em espanhol... Eu também vejo valor... Tá ligado? Claro... Claro... Tu traz uma... Como é que eu posso dizer... Tu traz uma referência... Tá ligado? Um som... Porque uma coisa é tu pegar... Um estilo de som... Assim... Vou dar um exemplo mais esdruxo do mundo... Tá? Uma coisa... É... O ACDC pegar... Uma estética de blues... E trazer isso pro rock and roll... Sacou? Outra coisa é tu fazer um blues de fato... Exatamente... Sacou? Então uma coisa seria ela pegar uma influência de tango e trazer... Exato... Outra coisa é ela fazer isso... Tá ligado? Exatamente... Dentro dessa peça que é os prantos... Eu acho que isso aqui é um momento muito massa... Ela sente o drama, né? Exatamente... Com a Henninger... Cara... É uma outra puta faixa que tem muito elemento de rock... Sim... E ela tem um elemento meio blues... Exatamente... E é doido porque ela é meio engraçada... Mas não é só isso... E a dinâmica das vozes... Como ela acelera... Aquele sussurro no final... Exatamente... Cara... Tipo... É aquela coisa... Se tem partes... Se tem algumas facetas... Vamos dizer assim... Da Letrux... Que pra mim simplesmente não colam... Eu não tô nem dizendo... Ah... É ruim... Não tô dizendo isso... É que tipo... Não colou pra mim... Sim... Por outro lado, cara... Tem outras coisas que eu achei... Deveras interessante... Sacou? É coisa de tipo assim... A gente tá ouvindo... Desatento daqui a pouco... Tipo... Pera aí o que ela fez aqui? Aham... Exatamente... Exatamente... Porque... Cara... Eu fiquei muito com uma coisa assim... Imagética... Artística disso aqui... Assim... Eu senti que... Eu senti que agora... Enquanto a gente grava essa review... Se eu desligar a câmera... A gente ouve mais o disco... Tem mais o que tu tirar... Tem camadas... E nesse sentido... Eu acho que é um trabalho... Muito positivo... Saca... Eu não salvo ele inteiro... Já chegando no final... Eu não salvo ele inteiro... Mas acho que tem coisas... Que me interessaram muito... Salvo Poseidão é uma... Outro de drama... Outro é violentíssimo... Eu posso falar um erro desse disco? Olha o monóculo que eu botei... O erro do disco... Fala tu... Esse filme que passou foi bom... É uma faixa... Insana... Progressiva... É verdade... Cada momento que tu olha pra ela... E tem vários... E tem vários... E tem vários... O cara é uma apiração... Cara... Isso era um baita final de disco... E aí ela mete uma... Música bem mais ou menos... Depois dessa pra acabar... Que é a... For Cry Something... Alguma coisa... Tá ligado? Eu acho que cara... Esse é o momento mais Falcão dela do disco... Falcão aquele mesmo... Não é o jogador de futsal... É o da flor... Não é o jogador do Inter lá... Da Cristina Razolini... Negativo... É o da flor... Entendi... E eu acho que... Se alguém for ser o Falcão de 2020... É a Letrux... Tu acha? Não tem... Não tem... Não tem... No jeito mais... No jeito... No jeito... Mais positivo possível... Entendeu? Saquei... Salvas? Cara... Eu não salvo não... Mas assim... Eu queria... Eu vou ouvir o primeiro... Eu nunca ouvi o primeiro... Foi o primeiro disco da Letrux que eu ouvi... Eu vou ouvir o primeiro... E definitivamente eu virei o próximo... Mas esse aqui eu não salvo não... Mas assim... Botf... Eu vou ouvir o primeiro... Eu vou ouvir o primeiro...